A proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara Federal propõe ampliar a imunidade tributária para todas as igrejas. A PEC tem entre suas justificativas o papel desempenhado pelas instituições religiosas, que atua no combate à desigualdade e de promoção social. O deputado federal Jefferson Rodrigues é um dos coautores do projeto. Ele destaca a importância do trabalho das igrejas, por exemplo, durante o período da pandemia, em que muitos precisaram de alívio e aconselhamento. E ressalta que os prédios também precisam de constantes manutenções, o que pesa sobre a receita das igrejas que vivem de doações. A gente sabe que depois da pandemia, o trabalho social se reduziu bastante em relação principalmente às pessoas que faziam esses atos, esses gestos de doação. Então é de muito importante essa imunidade, não somente para uma ou outra instituição religiosa, mas para todas elas. Flávia Moraes também participa da elaboração da PEC de autoria do deputado Marcelo Crivella. Ela explica que a isenção de impostos vale para os templos de qualquer culto, católicos, evangélicos, espíritas e outras religiões. Ela também defende a isenção de impostos para que possam ser mantidas as obras assistenciais. Lembra que a sobrecarga de impostos nessas instituições sem fins lucrativos pode comprometer as finanças das igrejas e levar muitas delas à extinção, o que teria um grande impacto social. A gente sabe que a recuperação muitas vezes de um dependente químico, ele depende muito da equipe multiprofissional, da família, mas também da religião. É preciso que tenha ali um acompanhamento espiritual forte para que o trabalho tenha um resultado efetivo. Então a gente sabe da importância das comunidades terapêuticas, que geralmente são formadas, constituídas e executadas pelos templos religiosos, pelas entidades que acompanham, que são fundadas por esses templos. E a gente sabe também da realidade, da dificuldade financeira que essas entidades têm. A deputada Leda Borges, que também é coautora da PEC, explica que as igrejas do Brasil já têm isenção de alguns impostos, como o IPTU, por exemplo, além do imposto de renda. A ideia é diminuir ainda mais as cargas tributárias para facilitar o trabalho que prestam à sociedade. A imunidade tributária valeria para todos os impostos que afetam a renda, o patrimônio e os serviços prestados aos templos religiosos. Há uma necessidade naquela comunidade de se sair de um aluguel de um templo e ganhou o terreno, ou adquiriu o terreno, e vai construir mais uma igreja. Todo esse material para a construção deste templo, bem como os serviços que lá estarão, não serão tributados os impostos. Uma proposta de emenda à Constituição precisa de 171 assinaturas para dar início à tramitação. Essa já tem 336, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e deve ser levada à primeira votação em breve. Quem reconhece esse papel da igreja, seja ela de qualquer natureza, esse templo, ela sabe da necessidade dessa legislação. Nós sabemos que as instituições religiosas, seja ela espírita, católica ou evangélica, é um dos braços fortes para a ressocialização e para o trabalho social que muitas vezes o governo federal, estadual, municipal, não consegue alcançar. Então, vamos lá.